Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. Hoje estamos aqui com o pessoal do consulado dos gremistas de Tapes, o consulado oficial do Grêmio em Tapes. E o pessoal tem uma atração muito boa, muito importante aí nos próximos dias para a população tapense. Então vou conversar com dois representantes, com o André Janieffski e também com o Breno Moreira Garcia, que vão falar um pouco para a gente o dia, o horário e o que realmente é que vai ter essa grande atração. Boa tarde, Feijão. Eu queria parabenizar aí o teu programa e transmitir o recado do consul aqui de Tapes, o Rodrigo Moraes, que pediu para trazer as seguintes informações. Eu posso ler? Claro. É com imensa satisfação que o consulado gremista de Tapes convida a todos para a primeira caravana de verão tricolor de Tapes. Este evento é uma promoção do departamento consular do Grêmio em parceria com o consulado gremista de Tapes. Este evento será realizado no dia 3 do 3 de 2019, no caso domingo que vem, domingo de carnaval, a partir das 10 horas da manhã. Haverá um ônibus do Grêmio à exposição com as taças do tricampeonato da Libertadores, do Penta da Copa do Brasil e também do Mundial. O local será para a Edap Invest, próxima à quadra de futebol, onde acontecem ali os campeonatos do Sesc. Acesso será gratuito. Quem desejar levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade. Convidamos todos os gremistas e participantes do clube. Veste a tua camisa tricolor e traga a sua bandeira e venha fotografar e conhecer algumas das nossas taças e conquistas. Traga o seu documento e associe-se no Grêmio também. Estaremos esperando por você, Rodrigo Moraes, Roger da Polakitz e Leandro Cruz. Ah, então é o ônibus, vai vir com as taças, o pessoal pode tirar foto, pode... Pode. E importante, muito importante aí, né? Quem que já quiser aproveitar a oportunidade para se associar, leva o documento, o pessoal já vai estar fazendo lá. Já vai ter essa oportunidade de se associar lá na hora. Então é no mesmo domingo de carnaval, a partir das 10 horas da manhã. Isso mesmo, hoje é um dia 3, domingo, 3 de março. O pessoal aí não bebe muito na gremiça, na avenida. Onde você vai beber lá? Vai na manhã, no sábado, para aproveitar o legal. Mais um importante recado, o ônibus deverá chegar às 10 horas. Quem puder esperar com a gente no CTG, porque vai sair uma carreata dali até a PINVEST, como teve também na janta do consulado, só que o ônibus ficou ali no caso. Agora vai ser a caravana de verão que eles fazem todo ano de ir em cada cidade no verão. Quando teve a janta foi diferente, a carreata foi até o centro e voltou. Dessa vez você é uma carreata maior. E por favor, quem tiver carro e for gremista, compareça lá e vamos fazer uma baita carreata aí. Vamos sair de lá com o ônibus até a PINVEST. Show de bola. Então está aí dado o recado, lembrando, então no dia 3 de março, a partir das 10 horas, é domingão de carnaval. E se for curtir aí a noite de carnaval, como toda a maioria da cidade foi curtir, já aproveita e vai dali já direto, já para lá às 10 horas, já na loucuragem do Grêmio. E já aproveita, já então vai ser muito legal. E compareça com o seu documento, aproveitar e já se associar aí para continuar dando alegrias ao clube. E enfatizar de novo que, por favor, quem tiver a condição de levar um quilo de alimento não perecível, para a gente poder ajudar uma instituição depois. E o último recado é que pode levar uma churrasqueira portátil, levar só cerveja. Vai ter cerveja também para vender lá, tem um bar na frente. Fica à vontade para a gente curtir o dia todo que o ônibus vai ficar até uma certa hora da tarde. Show de bola, então. Show de bola, então.